Fala aí gente, do Raptor Studios aqui E agora é 10 da manhã, eu vou postar esse vídeo ditado Mas agora é 10 da manhã Eu tinha acordado cedo pra gravar o filme da Anaconda Que eu vou ter que postar domingo E um amigo meu chamado Gustavo Dominion Mandou um vídeo aqui de uma hamburgueria que vai abrir dia 30 aqui em São Paulo Que eu tô planejando ir Mas saiu o vídeo aqui de como tá sendo essa hamburgueria E eu vou ver aqui agora Eu tinha mandado lá em um grupo do WhatsApp Mas eu não tinha visto, só tinha visto um pedaço Mas eu vou ver aqui agora Vamos fazer um react Bora galera, bora Vamos nos encontrar Vamos marcar aí pra nós nessa hamburgueria Quem mora aqui em São Paulo Tá aí Sasuke Park Ah meu Deus do céu velho Que lindo Eita Bego De Lofossar Mano Isso aqui não é do Brasil Não tá parecendo que isso aqui é do Brasil Parece que isso aqui é da gringa T-rex Rex né Mano que lindo Olha Perfeição Eu sou Renan Pizzi Senhor da Iron Studios E eu tô aqui pra contar algo muito legal pra vocês Ah, Iron Studios Ah mano Não acredito Esse é um projeto muito especial pra todo time da Iron Studios Eu sou obcecado por esse filme desde quando eu tinha 9 anos de idade É algo que ficou na minha cabeça por muitos anos É Jurassic Park o primeiro é incrível Pra vocês aqui no Brasil é algo incrível Sim Ah mano Parece aqueles bagulhos de aniversário isso aí né Mano Eu tô imaginando um restaurante lotado quando abrir Porque quando abrir Sabe quando Sempre abrir coisas Tipo restaurante Assim em São Paulo Olha o bagulho ali De armazenamento suficiente Mas Volta no assunto Quando abrir coisas assim novas em São Paulo Lota Lota Com certeza que vai lotar Então eu vou fazer o seguinte Eu vou esperar a poeira baixar cara E ir só lá pro meu aniversário Que vai ser em dezembro Porque lota Vai lotar Aí imagina isso aí Lota Mano Imagine sentar nisso aí Vamos tocar alert Ah mano Eu vou ter que tirar uma foto com essa rex Meu Deus Ué Até o banheiro que fizeram lá Olha o The King of Darnassau Eu não vou ir dia 30 não Porque vai tá lotado Que eu tô ligado Olha Loja de roupa Mano Olha essa tebiga Não é hambúrguer né É o principal Imagina o preço mano Imagina Olha Olha ainda Vem até com carimba ali mano Se eu pegar essa aí Eu vou guardar Dia 30 desse mês Sensacional Simplesmente Sensacional Cara Mas eu tô preocupado Imagina o preço Que vai Mano Eu acho que não vai ser de graça Pra entrar cara Tá muito bom Pra ser verdade isso aí cara Eu acho que não vai ser de graça Pra entrar Acho que vai ter que Pagar pra entrar E pagar É lógico né Pra comer os lanches Porque mano Se eu quero ir Só pra tirar foto Pra gravar vídeo Pra comer hambúrguer não Pra comer hambúrguer eu faço um pão Com manteiga Que como Imagina o preço Que vai ser desses lanches Cara Lá no McDonald's Você já viu o preço Dos lanches Imagina aí Mas tá muito bom Pra ser verdade isso aqui Cara Tá perfeito Mano Perfeito Parabéns aí Eu tinha lido lá Que era um projeto Que eles estavam fazendo Há mais de dois anos Sensacional Sensacional Então esse aqui gente Foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Bora Marcar aí gente Bora aí Vai nessa hamburgueria Brincadeira dessa parte Eu acho que eu vou Isolar no meu aniversário Do cara lá Pra dezembro Então é isso aí gente Até a próxima Falou